E a imprudência pode ser o motivo de mais um acidente na BR-153 próximo a Rio Preto. Um veículo de Aparecida de Goiânia bateu na traseira de um caminhão. Acompanhe. O acidente aconteceu no quilômetro 59 da BR-153. De acordo com testemunhas, o carro não conseguiu frear no início da pista simples e acabou colidindo com a traseira do caminhão carregado com botijões de gás. No veículo, tinham quatro pessoas. Dois homens, uma mulher e uma criança de nove anos. Militares do Corpo de Bombeiros precisaram cortar as ferragens para retirar duas das vítimas. Os casos do acidente serão apurados, mas foi um acidente envolvendo dois veículos com quatro vítimas presas nas ferragens, o que nós conseguimos desencarcerar e socorrer. Durante o atendimento, policiais rodoviários federais permaneceram na pista para conter o fluxo de veículos. Em casos de acidentes como este, o tenente do Corpo de Bombeiros orienta a população. O Corpo de Bombeiros orienta a não parar no local do acidente, senão vai provocar um outro acidente. Então, tem que observar a orientação do policial rodoviário, que vai dar toda a orientação para ele seguir em segurança. E olha só, Nikele Alves Souza, de nove anos, Leandra Alves Moreira, de 32 anos, Wesley Ribeiro dos Santos, de 45 e Marco Batista de Souza, de 34 anos, foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento do Jaguaré, em Rio Preto. As vítimas continuam em observação e o estado de saúde é estável. Os policiais rodoviários que estavam ali na via anotaram as placas dos carros e também das motos que pararam para ver o acidente e, provavelmente, esses veículos serão mutados. Por isso, pessoal, nunca é demais se forçar essa questão dos curiosos, né? Verificou que tem um acidente? Segue viagem, deixa a informação ali para outro lado. Por quê? Esse seu espírito curioso pode prejudicar e, inclusive, causar outros acidentes, como quase foi registrado um segundo acidente. por conta da diminuição da velocidade, as pessoas diminuem para verificar o que está acontecendo e o carro que vem atrás, às vezes, pode causar mais uma batida.